Saímos de casa bem cedo, embarcamos na balsa de ferro e bote na ponta de espera em São Luís e atravessamos o mar. Já estamos devidamente embarcados aqui na balsa de ferro e bote e vai nos levar até o destino de hoje do seu programa Mundo Passaporte. A cidade de Salinópolis e as belas praias de Salinas, Atlântica do Norte. Vem com a gente que a nossa aventura só está começando. Nosso destino é a cidade de Salinópolis, ou simplesmente Salinas, no litoral paraense. A viagem demorou cerca de seis horas. E o programa Mundo Passaporte começa a desbravar a partir de agora Salinópolis, ou simplesmente Salinas, no litoral do Pará. E o nosso ponto de partida é aqui, o Salinas Exclusive Resort, da Rede Gaves de Resort. Olha só que maravilha! Uma área de lazer, duas torres e tudo para deixar esse passeio ainda mais gostoso. Quer conhecer Salinas? Então, vem com a gente! Destino certo quando o assunto é praia, o município de Salinópolis fica a cerca de 220 quilômetros de distância da capital paraense e guarda inúmeras surpresas para seus visitantes. Bom dia pessoal, meu nome é Jonas Gonçalves dos Santos, vou ser o guia de vocês nesse passeio, beleza? Aqui na empresa a gente tem um compromisso muito grande com a segurança, certo? Eu preciso que vocês obedeçam as minhas instruções, andem tudo em fila indiana, um atrás do outro. Velocidade máxima do passeio é em média de 20 quilômetros por hora. É obrigatório o uso de capacete como um termo de segurança. E depois que eu recebi todas as instruções e normas, nós vamos fazer agora o passeio pelas dunas e cenários maravilhosos de Salinas. Quer conhecer? Então, vem com a gente! O nome do município foi dado devido à existência de uma fábrica de extração de sal da água do mar durante o período colonial. Época em que o sal era muito usado na conservação dos peixes, que abastece até os dias de hoje toda a região. Eu fiquei aqui nas dunas e estou acompanhando de longe o passeio de quadriciclo nessas dunas sensacionais de Salinas. Do outro lado, mais à frente, está a Praia de Atalaia, um dos principais cartões postais da cidade de Salilópolis. A nossa turma com a nossa equipe está vindo ali e você precisa sentir essa emoção. Vem com a gente! Salinas proporciona uma harmonia perfeita entre aventura e natureza, com uma efervescência de ritmos, cores e sabores. E o programa Mundo Passaporte tem agora o prazer e a honra de conversar com o Sérgio Nascimento, que é o proprietário da Loc 1000 Turismo, foi na verdade a grande anfitriã da vinda do Mundo Passaporte para cá, juntamente com a Secretaria de Turismo de Salinópolis. Os dois se juntaram e trouxeram o Mundo Passaporte para cá. Eu só tenho a agradecer a Loc 1000 e queria apresentá-la para você. Fala um pouco, quais são os principais serviços que a Loc 1000 tem para os moradores da cidade e os turistas também? Nós somos hoje o receptivo da cidade, somos o primeiro receptivo, somos a primeira empresa que trabalha com a locação de veículos. Também temos serviço dentro da cidade de transporte via van e táxi, para fazer city tour, passeio para a cidade. Temos outros serviços também que agregam valores. Temos serviço de passeio de quadriciclo, temos serviço de passeio de bugle e temos nosso circuito de quadriciclo. Aqui é onde é uma brincadeira para toda a família se divertir junto, a partir de 5 anos de idade. Os passeios que nós fizemos de quadriciclo, de bugle, foram feitos com a Loc 1000. E todos eles ouviram que você sempre coloca um guia, tem todos os cuidados pelo conhecimento que vocês têm prezando pela vida das pessoas, que é muito importante. Até porque essa atualização que foi concedida pela Prefeitura, ela foi mediante um projeto que apresentamos. E nesse projeto nós tivemos essa preocupação com a parte ecológica, a parte ambiental e a parte de segurança. Por conta disso que nós conseguimos essa atualização para fazer esse tipo de serviço, hoje na cidade. Então a pessoa pode vir despreocupada para cá, que você tem toda a logística inteira, desde o táxi até a van, para transportar as famílias inteiras. Isso, a intenção é essa, é ser o receptivo. Ou seja, nós conseguimos transportar a pessoa do aeroporto de Belém para cá, para a cidade, via van ou táxi. Aqui conseguimos hospedar esse cliente e aqui conseguimos proporcionar a ele passeios e atrativos para poder conhecer a cidade e desfrutar da cidade. Deixe então um contato para quem quiser conhecer Salinas, com certeza o público vai querer conhecer Salinas, acertar os detalhes com você. E esse passeio, além de aventura, a gente tem aqui uma experiência com a natureza aqui da região. E aqui na vegetação deu uma putinha chamada Agiru. E nós paramos para conhecer, eu não conheço, mas para conhecer e também experimentar. Parece uma acerola, né, uma mistura de acerola com goiaba. Gostosa, tem uma massinha. Boa, aprovada. Salinas tem uma atmosfera única e pela proximidade com as capitais do Maranhão e Pará, conta com boa interligação aérea e rodoviária. Gostosa, com boa interligação aérea e rodoviária.